Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Esse é o nosso sétimo dia de amigurumis com a Cris. Olha só, já chegamos ao sétimo dia e a gente ainda tem dias pela frente. Essa é a nossa terceira edição e nessa nossa terceira edição estamos fazendo sorvetinhos frutas. Realmente é uma delícia, se você for ver as videoaulas que já passaram, a gente tem bastante conteúdo por aí. Então, a gente hoje vai continuar, vamos fazer o sorvete mamãozinho. Aqui eu já tenho uma casquinha que foi feita na nossa primeira videoaula. Se você não viu, tá aqui no cantinho do card, você vai fazer essa parte aqui igualzinha as outras e a partir daqui você vai acompanhar comigo, tá bom? Eu vou pegar aqui um fio amarelo, que inclusive esse aqui, olha só o estado dele, já está desmanchado. Eu só usei uma vez, tá? Eu fiz um protótipo aqui que não deu certo, então eu desmanchei. Se você também tem, já dá pra aproveitar, tá legal? Deixa eu pegar a numeração dele aqui, olha. É o Bela 204, a ideia é usar um amarelo, um amarelo mais forte, tá? Aqui seria, não, é a casca do mamão, tá legal? Então, pegando aqui pela alcinha de trás da casquinha, a gente vai puxar uma alcinha. E usando aqui o meu anelzinho mágico, que me ajuda bastante, tem me ajudado muito aqui no meu crochê. A gente vai fazer aqui uma carreira com dois pontos e um aumento. Gente, é praticamente a mesma receitinha padrão que a gente tem feito em todos os sorvetinhos, tá bom? Vai me acompanhando aí. Fazer uma carreira com dois pontos e um aumento a volta toda pela alcinha de trás. Terminando aqui essa carreira, eu vou trocar de fio. Daí, você vai fazer a troca de cor que você gosta, que você está acostumada. E eu vou trocar agora para a cor 210. Você precisa de uma cor mais alaranjada, que é para fazer a cor da polpa do seu mamãozinho. Agora, pegando o ponto de forma normal, não precisa ser pela alcinha de trás, vamos pegar as duas alcinhas. Vamos fazer uma carreira com três pontos e um aumento a volta toda. Feito a carreira de três pontos e um aumento, vamos fazer agora três carreiras sem alteração. Feito as três carreiras, vamos fazer uma carreira com três pontos e uma diminuição a volta toda. Próxima carreira, dois pontos e uma diminuição a volta toda. Colocar enchimento agora. E agora, eu vou fazer uma carreira com um ponto e uma diminuição, e depois, uma carreira com seis diminuições, e vou fechar. Gente, já fechei aqui o meu sorvetinho, olha, eu já fiz até o ganchinho aqui para ele, tá? E agora, eu vou fazer primeiro o acabamento aqui. Para esse aqui, eu vou usar aquele acabamento com ponto baixo, tá bom? Então, aqui, num ponto qualquer, eu vou puxar uma alcinha, e faço na mesma alcinha, quatro pontos baixos. Na próxima, um ponto baixíssimo. E aí, vou repetindo isso em toda a alcinha. Como eu disse nos outros, se você quiser fazer maior, troque o ponto baixo por ponto alto. Ou então, você pode fazer aquele de uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Eu estou fazendo aqui de ponto baixo, porque essa carreira aqui, amarelinha, que nós fizemos, ela é muito fininha. É uma carreirinha só. Então, ela quase fica imperceptível. Então, fazendo ela com o ponto baixo, dá mais uma reforçada, tá bom? Mas você fique à vontade para escolher, entre os acabamentos que nós fizemos, aquele que mais te agrada. Bom, então, aqui, olha só, já terminei o acabamento aqui em volta. E agora, vou com a minha tinta mágica. Essa aqui é marrom. Aqui não vem escrito nada, gente. Então, a gente vai escolher mesmo no olhômetro, tá? E, como sempre, você pode fazer com nozinho francês, com fio de outra cor, tá bom? Coloca miçangas. Aí, vou colocar um pouquinho aqui. Só para ver se não está entupido. E aí, vamos fazer as bolinhas aqui, tá? Aí, lembrando que o mamão, ele tem uma maior concentração de sementes, mas... Aqui para cima, tá? Mas... Faça como você quiser aí, tá? E elas são pequenininhas e bem juntinhas, assim, uma da outra. E a gente está fazendo aqui uma mão aberta, né? Por isso que nós fizemos a casca aqui amarelinha e essa aqui é a cor da polpa. Eu vou encher aqui... Opa, esse aqui ficou grande, hein? Vou tirar um pouquinho daqui. Então, eu vou encher aqui de sementinhas. E depois eu vou colocar o mosquetão aqui. Depois que estiver seco. Gente, olha só como ficam bonitinhos os dois. Quase iguaizinhos, né? A gente só modificou as cores e a distribuição das sementinhas. E olha só, duas frutas totalmente diferentes. E de sabores também totalmente diferentes. Colorido, assim, muito divertido, não é mesmo, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso sétimo dia de amigurumi com a Cris. Tá legal? Fiquem com Deus e eu espero vocês amanhã no nosso oitavo dia de amigurumis com a Cris. Tchau!